Bom, vai tá chegando aí um novo item grátis, por isso, beleza? Então eu tô fazendo aqui um vídeo sobre, vai ser um vídeo bem rápido É um novo item grátis aí que vai tá chegando Provavelmente vai ser um evento que vai tá dando esse item grátis, tranquilo? E eu vou mostrar aqui pra vocês mais sobre esse item E eu acho que vocês vão gostar bastante, beleza? Então aproveita e já deixa o like nesse vídeo Já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Vamos rumo a 30 mil inscritos Ó, uma coisa que eu tenho a falar pra vocês, gente Vocês sabiam que mais de 90% das pessoas que assistem meus vídeos Não são inscritas Então, vamos lá, se inscreve Se você já é inscrito, converte dois novos inscritos aí por dia no canal Se você converteu já, comenta aí embaixo Que eu vou tá fixando o seu comentário, beleza? O primeiro que comentar eu vou tá fixando aí Então é por isso, ó Compartilha o vídeo, converte dois novos inscritos Porque quando você comentar aí embaixo Eu vou tá dando coração e vou tá fixando, tranquilo? E se você não conseguir ser fixado Vai lá no meu Twitter e me marca lá Pra eu tá também te dando coração e tá te respondendo, tranquilo? Então bora nessa, vamos que vamos Porque Essa badge vazou Tipo assim, uma badge e um chapéu Provavelmente vazaram Num item, num inventário de um administrador do Roblox Que tá ajudando a fazer esse possível evento, tranquilo? Deu uma válida lá, a badge E até a base place Que ele tava, tranquilo? Então vou mostrar aí pra vocês o item já já É um boné Que me parece É um bonézinho assim, normal Só que ele vem com o logo do Roblox no meio Já já vou mostrar pra vocês aí o item Só que é importante vocês terem noção Que é um possível novo item Ainda não tem nada confirmado Mas provavelmente vai ser um evento aí Que o Roblox vai vir Ou um promo code Que você vai ter que resgatar Nessa base place Não tem nada confirmado É um possível novo item, tranquilo? Então vamos lá Taca na tela Pra gente dar uma conferida aqui Ó Vamos nessa que tá na tela E aqui já diz, ó É Um possível prêmio de concreto de 20 O piloto foi vazado Isso aqui é a tradução que saiu errada Mas é de um evento, entendeu? No inventário de um administrador Que ajuda no evento Obteve um cruzamento Que é o badge Do local dito E tá, tá, tá E deu nesse artigo aqui Não se sabe se o prêmio é do evento Mas acho que será obtido de graça no futuro Aqui tá o boné, né? Ó Beleza? Vou mostrar as imagens aqui, ó Aqui tá a badge Aqui tá no inventário do administrador Que tá RB Underline C E aqui tá o boné Tranquilo? Aí eu vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó Essa aqui é a badge Tranquilo, ó Roblox Arena Events Esse aqui é o usuário Se eu for dar um aqui, ó Abrir uma nova guia Vai aparecer aqui rapidão Vamos lá, vamos lá, vamos lá, time Esse aqui é um grupo, ó Que fala sobre os eventos do Roblox E tal, tá, tá, tal Beleza? A gente tem os admin aqui, etc A gente tem o Warner, né? Que é a conta que faz sobre os eventos aí do Roblox É uma conta de administrador Tranquilo? Tá aí, ó Beleza? Tranquilão, ó Tá, tá, tá Beleza? Tá, tá, tá Vamos lá Ok? A gente também tem Esse jogo aqui Essa aqui é a experiência É a descrição Só tem isso aqui E é do mesmo, ó Roblox Arena Events E todos os gêneros e tal Ganhou ontem duas pessoas E ganhou sempre sete pessoas Ou seja, provavelmente foi o gerado administrador Que ganharam Então vou voltar aqui no grupo rapidão Aqui, beleza? Ó, favoritos Já tem total visitas Esse daqui Atualizado 28 do 8 de 2021 E é isso Esse daqui é a Place Place Esse daqui É o emblema E esse daqui É o nosso boné Vamos voltar aqui rapidão É, deixa eu ver um admin aqui qualquer Pra ver se Eles já tem a Bad também Vamos ver aqui rapidão Tranquilo Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Total Será que ele já tem a Bad? Tá, esse aqui é administrador Tals Ainda não tem a Bad Eles não tem a Bad ainda Provavelmente eles não tem a Bad ainda Mas É isso daqui, ó Tá aqui o evento O Bad E o item pra vocês aí na tela Comenta aí embaixo também Não precisa nem ditar o seu comentário anterior Comenta aí embaixo também O que vocês acham do item Se vocês gostaram Se vocês acharam É, mais ou menos Se vocês esperavam mais do item Então É isso, beleza? Tô postando aqui No mesmo dia que eu tô gravando E é isso Então Muito obrigado Que eu assisti esse vídeo Até o final Valeu, até mais E tchau, falou, fui Errou